Olá, amores! Eu vou deixar alguns videozinhos preparados, porque, enfim, eu vou tirar férias, né? E um eu vou soltar aí, indo soltando por dia. Djan Daki Kiz é uma novela que é daquele livro da psiquiatra, que é a mesma de Doko Dugun F. Kaderinde. Tem muito vídeo aqui, muito vídeo, né? Aqui no canal tem uma playlist sobre Djan Daki Kiz. É com Burdiu Biridik, que é uma atriz que eu amo de paixão, uma das minhas favoritas da Turquia. Por entretanto, todavia, a relação dela com a mãe, da Nalan, com aquela bruxa, que estava me fazendo mal já. Eu já não estava gostando, eu estava achando ela muito, sabe, burra, enfim. Não estava aguentando. Meio turcã também, que me irritou. E aí, de vez em quando, eu dou umas paradas e retorno. Muita coisa eu sei que mudou. Vocês me mandaram algumas mensagens e tudo. Eu vou assistir agora o episódio 54. Então, vamos ver aí o que que reserva, se for entender alguma coisa, senão vocês me ajudam aqui nos comentários. Eu não queria que ela ficasse com esse rairi aqui, rairi, sei lá, o motorista lá. Esse cara é uma babaca, né? Esse cara é aquele protótipo para atrair ela desde o início, né? O sedar, sei lá, o bonecão do posto. E aí, ele está indo ali tirar a satisfação. Ela está rindo bastante. Ele deu um bombonzinho ferreiro roxê ali para ela, né? Chegou, deu ferreiro roxê, chegou o Kinder Ovo, surpresa desagradável. Mas, enfim, eu não gosto... Eu não shippava ela com esse cara. Eu shippava ela com o Muso, com o Musafer, que era o irmão que era maravilhoso, que era outra coisa, não era igual esse embuste. Mas não sei o que aconteceu nessa história, né, meus amores? Porque eu fiquei muito tempo sem assistir. Eu acho que o último era o trí... Eu fiquei uns 20 capítulos, gente, sem assistir. Nem quero ver o resto, não. Quero só ver o que vai acontecer com essa mulher aí. Será que ela já está dando uns fora na manhã? É isso que eu quero ver. E esse cara aí não pode cobrar nada, né? Porque tanto galho que ele botou na cabeça da outra, eles ainda estão juntos. Ele estava preso. Se eu vi nos fragments. Vamos continuar. A gente não botou o cropped, mas para o bonecão do posto ela está respondendo. Ela estava lá toda de sorridente, mostrando todos os dentes, né? Lá para o motorista. Inventou para ele que tinha perdido o carregador. Cada um recarrega a bateria como merece. Ela, no caso, coitada, só se dá a mão. O bonecão é aquela coisa horrorosa, aquele homem. Não acho bonito, gente. Ah, mas ele não é tão feio. Tá bom, fica para você, gente. Eu não queria nem de graça. E aí, o que acontece? Esse aqui não vale nada, né? Eu queria que ela ficasse com o irmão. O negócio era o cunhadão. Tão perto, né? Ali dentro da casa, já podia. Mas enfim, a turquinha não vai deixar para acontecer isso. Ela respondeu para ele. Se eu falo com quem eu quiser, não sei o que lá, não sei o que lá. Quero ver até toda essa força com a mãe. Que, pelo jeito, ela tirou o cinto de castigadade, rodou, piou e disse, vou dar para o primeiro que aparecer. Quem apareceu foi quem? Foi o motorista, porque o motorista ia levar ela para dar e aí acabou dando. Estou brincando, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ela não... Não sei se ela teve alguma coisa com o motorista. Ainda estou aqui desconfiada. Talvez não, porque ela seja casada. A Turquinha não ia permitir um roteiro desse. Mas é um roteiro da vida real. Né? Se é um roteiro da vida real, talvez ela tenha liberado, né? A perestroca para o cara lá. Não sei. Bom, Sedat está aqui, impressionado, como sempre, um bonecão. E cadê a Madame Tussaud? Né? Mudou de museu? Foi para outros ares? Não sabemos. Nossa famosa boneca de cera, que também não vale nada. A gente não sabe. Agora ela vai entrar em casa que está todo mundo esperando ela. Ele perguntou, cadê o carregador? Ela disse, não sei, está no saco. Está no saco, né? Na lan safada. Bom, vamos embora. Vamos seguir essa... Senhor amado, oito minutos de série. Eu já não estou sabendo mais nada. A Diana, sacana, está grávida do Sedat. A Ana lá não estava grávida a última vez que eu assisti. Ela perdeu aquele bebê, gente. Ajudem nos comentários. Ela deve ter perdido. Ninguém falou nada. E a Feride descobriu. O Fera Feride. E foi lá reclamar com... Rafete, é isso o nome dele? Agora você errei, né? Rafete, Rafete. O pai que está com essa cara aqui, dizendo... Ô pai, então vamos abortar essa operação. Essa operação. Operação, o bebê não nasce, não. Mas... O conservador é sempre assim, né? Não, eu sou contra o aborto. Mas aí, quando é do filho dele, com a amante... Ai, pode matar. O que acontece? Ele diz que vai para fazer o aborto. E felizmente, são muito espertos. Não dá mais para fazer o aborto. Porque na Turquia é permitido, né, gente? Se você for casado e o marido quiser e tudo, pode. Tem essa lei. Erdogan não mudou isso ainda não. Pelo que eu pesquisei, por causa de uns filmes que eu assisti. Até já comentei com vocês sobre isso. E está nessa cena. Nalan, como sempre, né? Nalan ali, tocou o berrante. Ela vem porque a mulher é a rainha do gado. Coitada. Não achei fruta da nada. Eu queria que ela fosse feliz com o muso. Cadê o muso? Onde está o muso? Procura esse muso desesperadamente. Gente, que loucura. Ela prendeu a mulher. Olha aqui. A mulher está em cativeiro. Essa velha deve ter assistido 365 dias, gente. Olha, botou a mulher em cativeiro. Ela não vai se apaixonar, não. Gente, brincadeira. Essa parte da velha está muito louca. Fera ferida. Está como, né? Prendeu a mulher porque está grávida do genro dela. Gente, e a criança que era da Nalan? Perdeu mesmo, né? Eita Deus. Ela está chorando. Ela acabou de perguntar. Por que você quer essa criança? Porque ela ama o bonecão do posto. Eles deviam ficar juntos. Deixar a Nalan com o muso. O muso não apareceu ainda. Gente, estou chateadíssima. Meus amores, essa aqui passou na lavanderia e deixou a roupa suja para lavar desde 1932. Olha isso aqui. Ela, o Tiham, tapé da vida. Jogou na cara de Rafete que ele nunca foi um bom pai. Que ele sempre fez com que sentissem medo. E eu acho que ela ficou ali com um carequinha, hein? Eu acho que ela largou. Ela está na casa ali com aquele homem que gostava dela. Que ela gostava dele. Que estava, né? Eu achava engraçado quando ela escondia as compras dela naquele quarto. Misterioso. Ela está dizendo aqui, ó. Está vendo? Seu filho será pai. Estava brigando ali que não vai jogar. E que essa Guthi Han, assim que é falando dela, né? Guthi, Guthi Han. Ela não existe mais. Não existe mesmo, não. Ela está possuidíssima. É, minha filha. Se fosse o Brasil, já tinha colocado o crópede, né? Tá? Hoje é o dia da lavagem de roupa suja. A outra está lá amarrada, comendo um pedaço ali de um folhado, sei lá o que é aquilo. Com a Diana Sacana, né? Está fazendo isso com fera feliz. Ali, minha filha, se gritar, ó. É, vale nada. Não sabe pra qual que está falando. Porque as duas ali não valem nada. Olha só. Vamos seguir assistindo, porque o barraco, hoje, está um verdadeiro caso de família. Chama a Cristina, porque eu quero saber o que vai acontecer no próximo, né? Próximo. Amor, está emocionante. Diana Sacana jogou na cara da fera feride que ela é um vó de Nalan. Dizia que tu não é mãe. Sei seu segredo. Você contou meu segredo pro Rafete. Então, agora eu vou espalhar. Ela, louca, pegou e falou que não vai bater nela, mas que vai fazer ela ter a criança ali. Vai tirar a criança. Ela nunca vai ver essa criança chamando ela de mãe. A gente vai ficar nove meses. Nove meses na vontade, porque ela está com quatro já, né? Cinco, sei lá quantos meses está essa criança, gente. Gente, Jesus amado. Está puro babado. Vamos seguir, né? Vendo o que a gente vai fazer, né? Já tem aí trinta minutos e, por enquanto, eu estou... Pra vocês verem, eu não vi os outros episódios. Eu estou um pouquinho perdida só. Porque como enrola essas novelinhas. A gente está com saudade do Muso. Ele apareceu aqui nos 48, literalmente, aqui, 48 do segundo tempo. E botaram a Andréa Sorvetão aqui. É tão bom, 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 bom. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Eu não posso botar pra rodar, que nem eu boto no outro. Porque esse aqui me cobra direito autoral. Então, eu não posso perder o canal. Gente. Gente. Continuo enganando Nalan. Continuo mentindo pra Nalan. Todo mundo mente pra Nalan, meu Deus do céu. Todo mundo mente. Ninguém fala a verdade. Todo mundo esconde as coisas de Nalan. Todo mundo sabe que ela é cifruda. Que o cara vai ter um bebê, né? Com a Diana Sacana. E... Todo mundo mente pra ela. Eu se fosse essa Nalan, minha filha. Eu ia botar um cropped, sair rebolando por meio da Turquia. E ninguém me segurava. Eu ia, ó. Ia sair distribuindo. Pro motorista. Pro irmão. Pra todo mundo. Que é pra me vingar desse marido. Brincadeira. Não ia fazer nada disso, né? Mas eu nunca mais olhar pra cara de nenhuma dessas pessoas, gente. Pessoalmente, pra essa mulher... A mulher já é traumatizada. Já foi criada por aquela louca da fera feride. Né? Aquela... Aquela... Pior que convento, né, gente? Aquilo ali era... O que que era aquilo, né? Era praticamente um campo de concentração gulag da soviética, né? Ali fazia aquela coisa de... Não, não pode isso. Não pode aquilo. A mulher apanhava. Agora limpa. Agora não sei o que. Olha, vou te contar. Brabo. Fuxo! Fuxo, é você que tem que ficar com ela. Tá? Pra me combinar. Você acabou de te declarar pra sorvetão. Diz assim, ó. Eu gosto dela. Eu gosto da Nalan. Fica com a Nalan, meu bem. Aquele motorista. Não é pra ela. É feio. É chato. Aquela carinha dele assim, enjoada. Não quer. Você chegou antes. Você é a paixão de Nalan. Eu vou assistir. Ela vai acabar ficando com o motorista. Porque as pessoas nunca ficam com o que eu quero. Eu shippo errado. Não shippo errado. Eu shippo certo. As pessoas é que vão pro caminho errado. Gente, tudo de bom esse homem. Ele diz que daí tá travessando ele num travesseiro. Adoro esse ator. E fica pensando na Nalan. Em vez de você ficar pensando nela. É, meu filho. Tá difícil a vida, né? Difícil. Sequestra a cunhada. Né? Vambora, meu filho. Esse aqui é a coisa mais linda do universo. Vamos lá. Gente, vocês... Meu Deus. Vocês mandam eu ver isso, cara. Olha aqui a cena. Muso. Todo lindo. Todo maravilhoso. Ele melhorou do negocinho? Não. Tá um pouquinho ainda, né? Gente, todo lindo. Todo perfeito aqui, ó. E ela aqui, ó. Dão do quê, ó. Querendo dar macharré no motorista. Tá errado isso. O prazer é meu. Foi apenas um piquenique. Minha filha vai fazer piquenique com esse aqui, ó. Não. Esse aqui tá errado. Duas horas da manhã. Uma e dez, né? Da manhã. Ela tá fazendo piquenique com o homem. Agradecendo. Rinhozinho. De camisolinha. Ai, gente. Não aguento essa novela, não. Esse aqui apareceu antes. Esse aqui que a gente chipa. Esse aí tá errado. Esse homem feio. Feio, feio, feio. Esse aqui. Não. Gente, olha. Essa safada aí contou pra Gucci Han, né? Pra Diabo Veste Prada. Que ela... A Ferid não é a mãe da Nalan. Nalan, enquanto isso, tá fazendo... Tá saindo com o motorista, gente. Eu não tô aguentando. Não tô gostando disso, não. E ela contou. Gente, ela tá com uma cara horrível, né? Esse sprint aí que eu dei nessa pausa. Coitada. É isso, gente. Eu não tô merecendo isso, não. Tá muito tenso esse momento. Não tô... Senhor Jesus. A gente tá em 1h24. Que capítulo grande. Chega. Gente, o... Banana de pijama. O Adil morreu. O pai da Nalan. Nesses 20 episódios aí que eu perdi. Ah! Ela foi implicar lá com a... Eu esqueci o nome dessa. Selen, né? É... E ela... Ela puxou o cabelo dela, gente. Enquanto isso, o motorista tá lá com a filha dela. E o muso, o nosso muso, literalmente, tá lá observando. E eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça, não, gente. Pra fazer o chip dela com o cara que é motorista. Não é por causa da função dele, né? Porque ele é feio. Não tem graça. Não tem nada a ver. História, gente. Tem que ser um cara que combine com ela. O cara que combina com ela é o muso. Dito e feito. É a minha opinião. E fechei aqui com vocês. Ela tá dizendo que ela não... Gente, essa mulher é o cão, né? O cão de sai. É, gente. Acho que a gente vai ter pra hoje isso aí. É... Já tá em dois e três, né? Eu, sinceramente, acho que não devo continuar assistindo, não. Só assim, meio... Muitas vezes em quando, pra comentar com vocês. Eu não gosto dela com ele. Não acho que teve um retorno. A Fera Feliz não aconteceu nada com ela. O marido morreu. Pô, o cara que era bacana. E era um bom pai pra Nalan. Morreu. Então, assim, não tem nem sentido. A Diana continua fazendo a mesma coisa desde o primeiro episódio. Sacaneando todo mundo. Dormindo com o Cedá e tudo. Cedá dormindo com ela. E aí nada acontece. Essa mulher não sabe de nada. Finge que não sabe. Agora ela ligou. Ah, eu não... Meio chato isso, né? Enfim, não tô curtindo, não. Infelizmente. Vamos pro que aconteceu no final do episódio. Ela tava esperando a Nalan, desesperada. Porque a Fera Feliz, né? Tava esperando que a Diana ia contar. Ele já pediu pro Cedá se divorciar da Nalan. Ele disse que não ia fazer isso. Ela saiu igual uma louca, dizendo que ia contar. Enfim. Aí ela, então, foi pra casa, junto com a Selene, né? E aí ficaram lá esperando. Então, ela retornar. Só que ela não tava em lugar nenhum. Porque ela tava lá com o motorista. E aí... Com o Hayri, né? E aí, ele ficou lá abraçadinho com ela. Que a gente viu e tudo. Ela recebeu uma ligação no tal do Metin. Que a gente já entendeu que é o pai da Nalan. E ela tá com essa cara. Porque, enfim, né? Vamos descobrir a verdade. A Nalan, enquanto isso, mentiu. E a Selene pegou as duas. Primeiro ela desconfiou do motorista. Porque tava com o pé muito sujo de lama. Ele disse que tinha ido no hospital. Depois a Nalan chegou com o mesmo. Gente, não sabe mentir, não. O pé todo sujo de lama igualzinho, gente. Nem pra dar uma limpezinha no sapato. Aliás, eu vou te contar. Eu não sei quem é que suja o pé inteiro. Igual quando chove, por exemplo. Se suja. Eu não consigo ficar com o sapato todo sujo, não. Antes de chegar em casa, eu já passei um lenço. Já passei alguma coisa. Ainda mais que eu não tava chovendo. Enfim. Esse aí é o episódio, né? Tá a mesma coisa. Teve algumas mudanças, né? Como, enfim, a mãe do Cedale e da família da Vestuprada se separou do Rafete. Pelo jeito, né? Que eu não entendi. O Adil morreu. A Nalan perdeu a criança. Que é aquela, né? Não sei se a gravidez psicológica que era. Mas eu acho que tinha uma criança mesmo. E agora a Diana tá grávida. Esse é o grande plot aí dessa história. É isso. Tchau, tchau.